E FALA GALERA, BELEZA, BLEZA, CANALA SHIPPREINARIA Com mais um vídeo de Farm system, Dolores Niquem, estamos aqui na Fazenda Canarim Seja bem vindo a Fazenda, esse mapa foi criado pelo Fernando do FS5 Por Juliana no Mato de assistir games, queria mandar um abração pra gente ter mandado esse mapa pra gente estar testando Muito TOP, agradecida aí, o blog dele do canal e o Nino dele vai estar na descrição O blog do canal dele vai estar aí, se você não dar uma passada lá confere, o conteúdo dele é muito foda Mas é na região oeste do Paraná que você pode cultivar soja, milho, trigo e abeia. E vamos embora dar uma conhecida nesse mapa. Tamo aqui com a Toyota, vamos lá. Essa Toyota, se alguém pedir, vai estar deixando até uma área aqui, ó. Já tá mostrando essa área aqui. Se alguém pedir essa Toyota, vai estar no pack na descrição desse vídeo. E lembrando que vocês adquirirem esse mapa, vai estar no blog do Lost Game. Que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, junto com o canal dele. Aqui uma área que eu vou estar mostrando depois. Essa subida é muito foda. Essa subida aí é foda, tipo, pra caraca. Meu mouse tá enroscando, tá me embaçando aqui. Essa ponte ficou top, véi, ó. Luzão passando. Aqui é bom que dá pra passar com uma plantadeira aí, grande, né. Aqui é a Cevalle, onde a gente vai estar podendo vendendo os grons. Nossos grons. Muito show. Fica essa venda de grons aqui. Até a balança, véi. Ó, bem na outra entrada aqui já tem diretamente a balança. Já tá saindo e entrando. Aqui onde você vai estar podendo vender, tem um milho aqui já pra poder colher, véi. Nossa, a área aqui de milho aqui é grandinha, véi. É louco. Vocês não conhecem a série do canal, dá uma passadinha na playlist aí, beleza? De farm, simuleito. Vocês curtem o GTA também. Dá uma passadinha que tá aí, moto-vlog no GTA, beleza? Vamos pra essa área aqui. Essa área aqui é muito grande, véi. E tem uma estrada aqui no meio? Vai lá. Dá pra ficar o rastro... Só onde vai passar o maquinário. Muito top. Então, a área do que? Deixa eu dar uma olhada aqui. Trigo. A área de trigo, véi. É um assalto massa. Esse mapa aqui é muito top, eu tô trazendo uns vídeos aqui pra tá colhendo aqui, beleza? Vamos ver aqui qual que é o andamento aqui pra frente. Esse aqui tem uma subida muito louca, mas lá eu vou depois. Então morro. Nossa, tem milho pra caramba pra colher aqui, véi. Isso aí já é louco, tio. Vamos seguir em frente aqui. E aqui na encontra. Aqui na encontra, aqui é a sede. Nossa. Tio, quase caí ali, véi. Vamos aqui, aqui ó. Aqui é a sede Fazenda Canarim. Muito show de bola. A sede é muito grande não, meio pequena. Mas tem um oscilo aqui pra tá podendo armazenar nossos produtos. Desculpa aí. Eita, muito top. E aqui pra frente, tá uma subida, véi. Essa subida, eu queria tá pegando algo pra testar aqui, ó. Subi com uma coletadeira aqui, tem um caminhão carregado aqui. Embaçado, hein. Caminhão carregado aqui, não deve ser muito bom não. Ó, a platona sobe, sobe, sai rasgando. Aqui tá plantado o que? Soja? É soja. Nossa, tem muita cultura já plantada, véi. Pra... É que é uma área muito grande, esse mapa. Essa área aqui. Não sei se as coletadeiras colhem aqui, não. Sai que colhe? Essa pirambeira toda aqui. Galera, esse daí é um vídeo só pra dar uma mostradinha aqui do mapa, fazendo a catarinha. Logo, logo vai ser postado. Tô gravando na sexta. Vídeo vai ser postado antes, aí pretendo. Antes de sábado, amanhã. E... Essa é a Vale aqui de novo. Não tem o que mostrar mais, véi. O mapa é muito show, véi. Eu gostei dessa subida pra colher essa pirambeira aí. Deve ser... Muito chave. Lembrando, vocês aí, mais aqui do canal, se inscreve e deixa aquele like, beleza? Mas vamos aqui, que eu quero ver um negócio mais interessante aqui pra frente. Tem umas áreas aqui... Que não tá pra lutar, mas tem muita área pra lutar, né? E que você se perde totalmente aqui, nesse mapa aqui. As áreas são grandes. E ainda por cima... São muito parecidas. São muito parecidas. E a galera dessa subida toda... Pra passar com a cantaria de 15 milímetros. É uma embassada. Não, olha o morro que a colher dele tem que colher, véi. Você tá doido. O operador aqui, num morro desse aqui, ele... Uma hora dessa, ele... Já... Tá rezando, Mike. Isso é o que, tio? Mas muito top aí. Obrigado, Juliano, pra ter mandado esse mapa aí. Também tá testando. Muito show de bola mesmo. Lembrando que o canal dele vai tá na descrição, junto com o blog dele lá. Muito show de bola, véi. E é isso aí, galera. A gente vai ficando com mais um vídeo aqui de Farmersville 2020. Aqui na Fazenda Canarinho, véi. Até pra mostrar, lembrando que o link vai tá no blog do canal Lost Game. Que não é o meu, meu Lost Play, o que ele é Lost Game, que é do Juliano. Então vai ficar lá. Aqui, se é lançado, vocês vai lá, que vai tá lá o mod, beleza? Eu vou ficando por aqui, beleza? E isso é mais um vídeo. E falou, tchau, tchau. Tamo junto, hein? Tchau. Tchau, tchau.